Gente, o aumento da margem do empréstimo consignado está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal por um partido político, pelo PDT, o partido do Ciro Gomes. Para que vocês relembrem, nós tivemos a edição de uma lei, era uma medida provisória que foi convertida em uma lei que aumenta a margem do empréstimo consignado para até 45%. Pois bem, isso está sendo questionado agora no Supremo Tribunal Federal. Eu vou dividir a minha tela para explicar essa matéria que saiu aqui no site do Supremo Tribunal Federal. Foi repercutido também pela Gisele Lemos Kravichin, aquela advogada da revisão da vida toda. Eu vou repercutir com vocês. Vem aqui para a tela do meu computador. Olha, aqui nós estamos, tá? Eu vou dividir na tela com vocês aí, para vocês acompanharem comigo. O Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT, ajuizou no Supremo Tribunal Federal, STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7000, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor, ADI nº 7223, com pedido liminar contra a alteração nas regras do empréstimo consignado. Entre ela, entre essas regras, pessoal, somente para vocês relembrarem, está a autorização para os beneficiários do BPC Loas, o benefício de prestação continuada, possam tomar empréstimo, né? Isso era uma reivindicação antiga. Antes, o pessoal do BPC Loas não podia fazer a contratação do empréstimo consignado. Muito embora, gente, esse benefício, ele seja tido como uma verdadeira aposentadoria. É porque o idoso que não teve a oportunidade de contribuir para a Previdência Social em vários lugares do Brasil, né? E se você for perguntar para um idoso mais humilde, ele vai dizer que é aposentado, quando, na verdade, ele recebe o benefício de prestação continuada. Mesmo assim, essas pessoas não podiam fazer a contratação do empréstimo consignado porque recebiam o BPC. Aí veio essa lei e autorizou que essas pessoas pudessem fazer a contratação do empréstimo consignado, bem como os programas federais de transferência de renda, como é o caso aqui do Auxílio Brasil, passaram a poder fazer o empréstimo na modalidade consignado. Ou seja, quando as parcelas são descontadas, e aqui eu vou grifar para vocês, diretamente na fonte, diretamente na folha de pagamento, diretamente no seu benefício. A ação também questiona a elevação, o aumento do limite da renda de empregados seletistas, regime CLT, e de beneficiários do INSS, do Instituto Nacional de Seguro Social, que pode ser comprometida em empréstimos consignados até 45%. Passou de 35% para 45%. Suponha que você receba mil reais de benefício mensal, você pode comprometer 450 reais para pagar empréstimo, enfim. E percebam os argumentos aqui do partido sobre o endividamento das pessoas. Segundo o partido, as medidas implementadas, criadas pela lei número 14.431, que foi a lei, essa lei era uma medida provisória e foi convertida nessa lei aqui. Lembram-se? Medida provisória 1.106, e aí foi convertida nessa lei. E essa lei, especialmente aqui nos artigos 1º e 2º, altera essa lei aqui, que é a lei que trata do desconto em folha, do empréstimo consignado, bem como ela altera essa lei aqui, que é a lei dos planos de benefício da Previdência Social, altera também essa lei aqui, que é a lei, ou melhor dizendo, é o Estatuto dos Servidores Públicos da União. De acordo com o partido, a lei 14.431, que fez alteração nessas três outras normas, violam a ordem econômica, e nós vamos grifar que é para você saber, compreender aí, a ordem econômica, a proteção constitucional do consumidor e a dignidade da pessoa humana, segundo o partido, ao criar essa possibilidade de contratação de obrigações, a possibilidade de contratação de obrigações financeiras, que, segundo o partido, ultrapassam os limites da razoabilidade e dos mínimos existenciais, eu gosto dessa palavra, mínimos existenciais, para pessoas em situação de hipervulnerabilidade. hipervulnerabilidade, a pessoa está muito vulnerável, né? O partido argumenta ainda que essas medidas seriam irresponsáveis, seria irresponsáveis porque aumentaria a probabilidade de aumento do endividamento, aumento do endividamento das famílias. vou dar um enter aqui, tá? Só para facilitar a compreensão. De acordo com o PDT, a possibilidade de inadimplência, endividamento, ok? Inadimplência pode resultar em elevação, em aumento da taxa de juros, o que afetaria todo o sistema econômico, afetaria todo o sistema econômico. O relator da ADI 7.223 é o ministro Nunes Marques, aquele que apresentou o pedido de destaque lá na revisão da vida toda, tema 11.02, a fonte dessas informações são do STF, mas eu peguei esse texto na página do Instagram da doutora Gisele Lemos Craven Chinche, a autora da revisão da vida toda. Veja, então o partido faz esses questionamentos, nós vamos ver aí se essa lei vai prosperar ou não, essas mudanças que tivemos em relação ao aumento da margem para empréstimo consignado. Eu, particularmente, eu acho que deveria existir a lei e aí contrata quem quiser, tá? Essa é a minha opinião, mas eu gostaria de ouvir também a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que essa lei, de fato, é inconstitucional? Esses princípios, de fato, foram violados? Qual que é a sua opinião a respeito dessa ação do PDT? É muito importante que vocês repercutam aí, até para termos aqui uma noção do que vocês estão pensando. Repercuta aí abaixo nos comentários o que você acha de tudo isso. Gente, entrando no meio do vídeo para trazer um recado para vocês. Se você está sofrendo com cobranças indevidas, cobranças de taxas, tarifas, juros abusivos e, especialmente, a cobrança da RMC, Reserva de Margem Consignável. Se você recebe algum benefício previdenciário do INSS, é muito provável que você esteja sendo vítima de descontos indevidos, notadamente, no que se refere à RMC. Se esse for o seu caso, entre em contato agora com o pessoal do grupo Copa Revisões Bancárias. Eles irão fazer uma análise do seu caso e, dependendo da situação, você pode ter dinheiro para receber com juros e atualizações monetárias. Você pode ter dinheiro para receber aí de volta, que pagou indevidamente e não sabe. Não perde tempo não. Entra em contato agora com o grupo Copa Revisões Bancárias. O telefone deles aparece aí abaixo na tela do seu dispositivo, bem como eu vou deixar o link do WhatsApp. Basta clicar naquele link e você já fala diretamente com a equipe especializada do grupo Copa Revisões Bancárias. Compartilhe o vídeo, verifique se você está inscrito no canal, se não, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, insisto, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Tchau, tchau.